Comparando-me com aquilo que eu era há 20 anos atrás, ao nível da motivação de que você pode eventualmente falar, ao nível da maneira como eu vivo a minha profissão, não mudou nada, é por isso que eu digo que ainda estou no princípio. E se mudou, mudou para melhor, porque também eu lhes confessava que aprendi com erros, aprendi com experiência, fui mudando com as experiências vividas, fui-me adaptando a novas situações, mas eu sou o mesmo ganhando ou não ganhando. E regresso aqui sempre com a mesma cara depois de vitória ou depois de derrota. Alguns de vocês é que querem fazer de mim diferente quando eu ganho ou quando não ganho, mas eu sou sempre o mesmo.